Hepatite B Hepatite B Poliomiorite Hepatite B Pepeira Hepatite B Poliomiorite Hepatite B Négite Meu querido filho, minha querida filha Tu não estás protegido Não estás protegido Meu querido filho, minha querida filha Tu não estás protegido E quando essa criança for viajar Para países onde os vírus e as bactérias Circulam, não estás protegido Eu gostava que os pais Além do passaporte, lhes dissessem Meu querido filho, podes apanhar Hepatite B Poliomiorite Serão, difetaria Gobela, pepeira Hepatite B Poliomiorite Négite E muitas outras doenças Imaginem que eu estava na fase inicial De um sarampo Sarampo De um sarampo Sarampo Imaginem que eu estava na fase inicial Os senhores estão a uma distância suficiente De um sarampo 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 Nós teríamos um surto aqui Sarampo 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 Papeira 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 E quando essa criança for viajar Para países onde os vírus e as bactérias circulam Eu gostava que os pais, além do passaporte, lhes dissessem Meu querido filho, podes apanhar Hepatite B Poliomiorite Serão, difetaria Cobela Papeira Hepatite B Poliomiorite Négite E muitas outras doenças Hepatite B Poliomiorite Serão, difetaria Cobela Papeira Hepatite B Hepatite B Poliomiorite Négite E muitas outras doenças Slop em 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 아아 Papeita 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 Quoi Lori Crowd Ton Em O que é isso?